E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje vocês vão me ajudar a escolher uma coisa muito importante aqui no canal. E essa coisa, gente, tá relacionada a XJ6. Vocês estão ligados que essa moto aqui, raiz aqui do canal, tem um valor sentimental pra gente muito grande. Essa moto aqui é uma moto que tá com a gente desde o começo. É uma moto, assim, que veio pra fazer a mudança na minha vida, né? Então não tem nem como eu descrever, assim, com poucas palavras, o quanto que eu gosto dessa XJ6. E ela, gente, tá com essa cor aqui, eu já tinha até comentado em outros vídeos. Ela tá com esses kits dessa cor aqui, verde, né? Esse verde é um verde limão, verde kawasaki, na verdade, esse verde aí. Só que eu tô querendo mudar ele, né? Eu tô querendo e eu vou mudar ele. Só que eu tô bem confuso, assim, em qual cor que eu coloco ali. Porque eu lembro que era vermelho antes e eu gostava muito do vermelho. Teve outras cores, tipo azul e laranja, porém, era daquela tinta bem simples. Era uma tinta que foi usada pra trollar a minha moto, mas que no final acabou ficando bonito, a cor das rodas. E agora eu tô na seguinte dúvida, sobre qual cor que eu posso pintar a XJ e de algumas coisas que dá pra fazer nela. E eu acho que pra isso, nada melhor do que a opinião de vocês aí que me assistem. Eu vou pegá-la aqui agora, pra gente sair, e a gente vai dar um rolê com ela. E a gente vai conversando no caminho sobre o que é que dá pra gente fazer, o que é que dá pra gente mudar aqui nessa XJ6. Essa moto aqui épica do canal. XJ6, raiz, mano, ó. Ela tá comigo, véi. Já tá desde os 14 mil quilômetros, já que eu tô com ela. E ó, quantos quilômetros que ela tá aqui, ó, vamos ver. 44.445. Por 1km não tava só 4 ali no painel, hein? Por 1km, mano. Olha que loucura, véi. Por 1km não tem só 4 ali no painel. Mas enfim, eu acho que hoje é o dia do 4, hein? Olha lá, meia de 44. Faltou ser 2 e 44, 44, 44. E vocês iam falar que eu tava trolando, né? Mas eu não tô trolando, não. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Já deixa o like nesse vídeo aí que ajuda a gente demais. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Saiu meio-dia e o outro às 6 horas da tarde. Em breve vai ter mais vídeos por dia. Então fica ligado aqui no canal porque vai começar a ter 3 vídeos por dia. Eu acho que vai. Vamos orando pra ter. Bom, sem mais delongas. Tomara que ela não caia aqui, que já vai cair. Ela tá querendo andar, ó. Ó, 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 ó. Vai cair, vai cair. Vai cair o negócio, mano. Vamos dar uma ligadinha nela aqui. Pra ir esquentando, né? E dale. Vamos acelerar aqui. O XJ, não. Partiu. Bom, rapaziada. A primeira cor que vem na mente, é igual eu falei, era a cor vermelha, né, mano? Só que o vermelho, igual eu falei, eu já tive aqui na XJ6. Vou falar bem a verdade. Combinou demais com a moto vermelho. Tipo, o vermelho ficou muito legal. Só que eu acredito que a gente pode lançar uma cor nova aqui nela, né? E de repente até mudar alguma peça. Por exemplo, esse retrovisor. Não sei se dá pra gente mudar esse retrovisor. Não sei o que vocês acham de de repente a gente trocar o retrovisor do XJ6. Eu sei que uma cor que já teve, né, e ficou bonita também, foi o laranja. Então pensei numa cor, sei lá, meio puxado pro laranja. De repente um amarelo. De repente um dourado, né? Um dourado talvez ficaria legal. Um douradão, não sei se o dourado ia ornar nas rodas, né? Nas rodas, no guidão, no manete aqui, né? Manete aqui na luvinha. O slider também. Dourado talvez é uma cor que ficaria bem legal, mano. Uma cor que eu acho que talvez, tipo, ficaria muito top. Mas de qualquer forma eu preciso da ajuda de vocês. Preciso dos comentários de vocês aí. Com qual cor que você acha que ficaria legal, sabe? Eu vejo o dourado como uma cor legal. Tem também a cor rosa, né? Tem a cor rosa. A cor rosa é uma cor que é um pouco chamativa. Uma cor que, né, fica um negócio assim mais leve. E acaba ficando bonito também, eu acredito, né? O rosa, né, mano? Tem outras cores também. Por exemplo, a cor desse carrinho aqui, ó. Desse Mini Cooper, a cinza, né? É o... É... Não sei o que, grey. Aquilo ali. Nardo grey. Nardo grey é o nome daquela cor ali. A cor Nardo grey também é uma cor bonita. Só que eu não sei se é uma cor que ficaria legal nos kits. Ficaria mais legal, eu acredito, que na moto inteira, né? Na moto inteira talvez ficaria bem legal o Nardo grey. Mas também acho que não combinaria com os kits. Combinaria com a moto inteira. Então não vem muito ao caso, né? Não vem muito ao caso. Tem a cor roxa. A cor roxa. Eu acredito que a cor roxa acabaria ficando um pouco escura. Eu não sei, não sei, mano. Se a cor roxa ficaria legal, talvez ficaria, talvez não. A verde já está. Já está verde. E eu acho que ficou legal. Porém, eu achei muito enjoativo a cor verde na XJ6. Eu acho que precisava ser uma cor mais clean, uma cor mais... Mais amigável, assim, sabe? Eu acho que esse verde, mano, ele tá muito cheguei, tá ligado? Tá muito cheguei. Nós gostamos de causar. Mas não. Parecendo um vagalume também é complicado. Que é o que tá parecendo a moto. Parecendo um vagalume. Tanto verde, né, mano? Tão verde que ela ficou. Ficou bonito, tá ligado? Mas dá pra ficar mais, né? A cor vermelha já foi. O verde já tá. Pra vocês verem, né, mano? Tem tanta cor que dá pra pintar que combina, não. Eu chuto aí no douradão. O douradão ficaria legal, eu acho, hein, mano? Só teria que atualizar os kits, né? Tem que atualizar os kits se for colocar a cor dourada nas rodas. Eu acho que o dourado ia ornar porque a XJ, ela é preta e branca, né? As cores originais. E vermelho, né? Tem a cor vermelha ali nas fitinhas de trás, na fitinha aqui do XJ6 da carenagem. E só também, né? Que é vermelho e original. O resto é preto e branco. Então, acho que dourado, mano, talvez ia ficar chique, hein, mano? Dourado ia ficar chique, rapaziada. Ia ficar uma cor, sim, bacana. Uma cor que chama atenção. E uma cor bonita, né? Uma cor boa de se ver, assim. Dourado é uma cor muito bonita. Então, o que vocês acham? Ou então, raizão mesmo. Tipo, black, preto. Black piano. Isso mesmo. O que vocês acham? Black piano. Nas rodas e nas peças, mano. Talvez ficaria top, né, mano? Eu acho que ia ficar bem diferente. Porém, a XJ ia ficar um pouco mais apagada, né? A XJ7 ia ficar um pouquinho mais apagada. E aí que entra dúvida. Uma 1.200 subindo a milhão. Tome. Saudades, hein? Saudades da época que eu tive uma 1.200. Uma época boa, hein? Aquela moto era top, hein, mano? Eu sei que, mano, eu tô confuso nessa parte. Por isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês, velho. Porque eu não faço ideia. Olha a cor daquele carrinho ali, ó. A cor daquele carrinho. É o que aquilo ali? É um azul bebê? Azul bebê? Verde... Verde lagoa? O que é essa cor desse carrinho aí? Carrinho ali da empresa ali, ó. Propaganda grátis pra empresa agora. Esse carro é colorido. Ela tem azul bebê no cantinho, que é ali onde tá as aguinhas. É um carro de vacina, hein? Esse azul bebê ficaria bonito. Esse verde eu já não sei. O verde que é igual o da porta do motorista. Não sei, mano. Não sei. Não sei. Deixa aí nos comentários aí. Nossa! A cor desse carro aqui é legal também, ó. Essa cor ficaria legal, talvez, nas rodas. Um azul, né, mano? Um azul, tipo, marinho. Azul, marinho, aquilo ali. Uma cor igual dessa casinha, eu já não sei. Né? Não sei se é um laranja aquilo ali. É uma cor diferente. Não é laranja. É outra cor. Errou! Mano, eu tô quase achando que eu já decidi a cor aqui, velho. Tô achando que vocês vão me ajudar nos comentários aí com força. Tô achando que o douradão, parceiro. Tô achando que o douradão, hein? Não sei não, hein, mano. Tô achando que o douradão vai... Vai dar bom, hein, mano. O que vocês acham, velho? Deixa aí nos comentários pra mim. Será que o douradão vai... Vai vingar, mano? Ó, vermelho. Vermelho é bonito, né, mano? Vermelho combina com tudo, vermelho. Só que, né? Já teve o vermelho aqui. Então, acho que tá na hora de nós dar uma... Uma inovada na situação, né? Fazer coisa repetida aqui na moto. Não vai dar certo. Dá certo. Porque, falar pro senhor, eu gostava do vermelho. E eu acho que eu voltaria no vermelho tranquilo. Só que... Tem cor que dá pra pegar. E uma cor aí que fica bonito também, mano. Sem precisar ser uma cor assim que já teve na moto, né? Dá pra pegar uma cor assim que nunca teve e ficar legal, né? Ó aquele laranjão ali, ó. Do símbolo ali da faculdade, ó. Bem legal também, né? Laranjão ali, foda, né? E é bem parecido com o laranja que já teve aqui. É uma cor muito chamativa, uma cor bem legal. Então, ó... Tá aí a dúvida aí, hein, rapaziada. Tá aí a cruel dúvida. Preciso da ajuda de vocês nos comentários. Urgente. Me ajuda aí nos comentários. Deixa nos comentários pra mim que eu vou estar de olho. XJ, dá um dale corde de giro. Ah, moleque, eu amo essa moto. Vou ler no comentário de vocês aí. Se inscreve no canal. Tá saindo vídeo novo todos os dias. Saiu meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado. Deixa o sininho já ativado. Por hoje é só. Eu ando nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.